Estamos a um ano de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos fundada na ideia de liberdade. A melhor forma de homenagearmos Abril e todas as pessoas que fizeram Abril é continuarmos e aprofundarmos esta ideia de liberdade. Os 3D, democratizar, desenvolver e descolonizar, continuam atuais e devem nortear este aprofundamento de liberdade que nos devemos e que devemos a quem virá depois de nós, para que Portugal e cada um dos seus lugares seja melhor para todas e para todas as pessoas que aqui vivem e que irão viver. Aprofundar a liberdade em Lisboa deve ser uma missão dos seus cidadãos e dos seus órgãos autárquicos. E por isso, Lisboa precisa de estar à altura dos seus 3D. Precisamos democratizar ainda mais Lisboa, garantir que as pessoas tenham voz e participam ativamente nas decisões do seu bairro, da sua freguesia e da sua cidade. Abrir a cidade, as ruas, as escolas, a participação ativa das crianças, que devem ter voz ativa nos espaços e nas decisões que lhes dizem respeito. Garantir as condições para a aproximação de pessoas e comunidades que se têm visto arredadas da política e dos órgãos de decisão, para que os órgãos autárquicos em Lisboa sejam cada vez mais diversos e representativos da cidade de Lisboa. E sobretudo garantir que aqueles que hoje representam o maior perigo para a democracia não têm aqui lugar e que ninguém lhes dá a mão. Todos os democratas têm essa responsabilidade. E também temos de descolonizar Lisboa. O 25 de abril de 74 pôs fim à ditadura e trouxe a independência das ex-colónias, mas a memória colonial continua viva na cidade e nas estruturas de poder. Para um futuro mais harmonioso e mais justo, é essencial o olhar franco para o passado colonial português e para a influência que ainda hoje tem na vida de tantas pessoas. Quem escolhemos homenagear, a forma como lembramos o passado ou as palavras que usamos, dizem muito sobre quem hoje somos. Lisboa, como cidade cosmopolita e aberta, tem de se afirmar como cidade antidiscriminação e antirracista, assumindo o seu passado, contando toda a sua história e sabendo encontrar o seu lugar no mundo de hoje. E temos também de desenvolver Lisboa. Uma transição para um modelo de desenvolvimento ecológico e sustentável e assente na economia do conhecimento e da descarbonização passa necessariamente pelas cidades e, claro, por Lisboa. Uma cidade que apoia as suas pessoas, o seu comércio, as suas empresas, é aquela que percebe a importância de garantir as condições para que se mantenham e floresham na cidade. Construir políticas de habitação, de educação, de mobilidade, de espaço público, de redistribuição e de preservação, Lisboa tem este desafio e esta responsabilidade. Asegurar a transição para uma cidade mais justa e aberta, apostada em garantir os direitos cívicos e políticos e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que aqui habitam e aqui habitarão. Os 3D são, assim, essenciais para Lisboa e para Portugal. Aprofundar a nossa liberdade, claro, e também a nossa felicidade. Porque não há liberdade sem comunidade. Democratizar, descolonizar e desenvolver são pilares para esta construção de comunidade, essencial para assegurar laços de vizinhança que, sendo reforçados, criam uma rede de segurança que torna a cidade melhor, mais entreajuda, maior resiliência, menos solidão, menos desigualdade. Para que Lisboa seja um lugar de liberdade para todas as pessoas, celebramos Abril, cumprindo Abril. Viva a democracia e viva a liberdade! Obrigado! Obrigado! Obrigado!